Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Joel, então sou educador musical de violino aqui do projeto Mundo Novo Paraíso, do núcleo Pinheirinho. Tudo bem pessoal? Gente, na aula de hoje eu vou passar algumas observações sobre o nosso violino, tá? O nosso instrumento que nós voltamos para nossas aulas presenciais, tá? Pessoal, o seguinte, o violino é um instrumento de cordas, tá? Muito antigo e ele foi aprimorado por três famílias italianas, tá? A família dos Amati, dos Stradivarius e dos Guarnieros. Essas três famílias, pessoal, que pegaram a construção original do violino e transformaram o violino que é o que nós conhecemos até hoje, tá? Que ele tem esse formato, esse formato de oito, né? E com os C's aqui, com os X, esse formato de violino aqui. Beleza? Pessoal, vale lembrar que antigamente as cordas do violino, eles não eram feitas de aço do jeito que é hoje. As cordas do violino, pessoal, eram feitas de tripa, certo? E o violino, pessoal, ele é a variação, a junção, na verdade, de dois instrumentos, que é o instrumento lira, esse daqui que eu estou colocando na tela, com o tambor antigo, tá? Juntando esses dois instrumentos, a gente tem o violino. Por quê? A lira, a parte das cordas e o tambor, a parte do que hoje nós conhecemos como caixa acústica. Beleza, pessoal? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Respondam as perguntinhas aqui embaixo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!